Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos falar sobre o mais poderoso guerreiro entre os homens, pai de Turin, Hurin Talion. A CIDADE NO BRASIL Um dos maiores heróis da Primeira Era entre os homens, aquele que foi, de facto, o mais poderoso guerreiro dos Edain. Há duas semanas, achei um vídeo sobre o seu filho, sobre Turin, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, e agora vamos lá, então, falar sobre o seu pai. Depois iremos falar também, eventualmente, nas irmãs de Turin e na sua mãe, esposa de Hurin, Morwen. Mas, é claro, vamos lá, então, começar com o nosso vídeo, porque vai ser longo, e vamos começar, como sempre, pelo nome. Hurin é um nome em Sindarin, mas não tem um significado direto. No quinto volume do History of Middlehood, The Lost Road and Other Writings, no capítulo Etymologies, temos que a raiz, it, significa coração desejo. No primitivo, noldor em que excedeu o Sindarin, temos que hin, significa pensamento interno, significado coração. Está presente este hin em Turin e em Hurin. Temos ainda a raiz Cor, que significa colocar-se em movimento, urgência. Em Noldorim ficaria Hur, que significa, então, prontidão para a ação, vigor, espírito fugoso, que, neste caso, Hur, está presente em Hurin. Então, podemos dizer que o seu nome significa algo como coração vigoroso. Temos ainda o seu apelido Talion, da raiz Talak, que significa algo como firme. Em Noldorim fica Talak, que está, então, presente em Talion. No Silmarillion, temos ainda que Hurin, que o denominado Talion, significa o resoluto, o forte, no original de Steadfast the Strong. Ele é também chamado de Humart. Quando Turin, o seu filho, está em Orgothron e revela a sua identidade, ele diz que é filho de Humart, que significaria algo como filho do Malfado. No Silmarillion, temos que Hamart significa, em Sinari, destino, doom, sendo que, neste caso, Humart é Malfado, Hill Faith. Nos primórdios do Legendário, Hurin chegou a ser escrito sem o H, como temos, por exemplo, no Book of Lost Tales, e até Hurin Talion, sem o H, e o nome todo junto, Hurin e Talion. Agora, vamos passar à sua família e à sua árvore genealógica. Hurin pertencia aos Edain, aos homens. Ele fazia parte da casa de Hador de Dorlómin, que derivava da casa de Mararque, a terceira da casa dos Edain, a última das três a entrar em Beleriand. O seu pai era Galdor, o Alto, senhor de Dorlómin, sendo que o seu avô era Hador Lorindol, que fundou, então, a própria casa de Hador. A sua mãe era Haret, da casa de Haleth, também uma das três casas dos homens, era filha de Halmir, senhor dos Haladin. Ele tinha um irmão mais novo, três anos mais novo, que era Huor, que foi, então, o pai de Tuor, avô de Eärendil. Havia grande amizade entre os irmãos, que raramente se separavam na juventude. Estou aqui, então, até com a camisola do seu sobrinho neto, do Eärendil, sobrinho neto de Hurin, que é a t-shirt, a camiseta Starlight, da nossa parceria com Ernestor. Meio que como Eärendil tentou limpar toda a porcaria que a sua família fez. É curioso que, como nós sabemos, como vocês supostamente sabem, a família de Hurin foi só desgraça, foi só tragédia. E foi, realmente, da família do seu irmão, de Huor, que veio toda a esperança para os povos livres. Então, os irmãos Hurin e Huor casaram com duas primas da casa de Beor. Hurin casou com Morwen, filha de Baragund, e Huor casou com Rian, filha de Belegund, sendo que estes dois, Baragund e Belegund, eram irmãos. Morwen era também chamada de Eledwen, que queria dizer brilho élfico. Hurin e Morwen tiveram, então, três filhos. Turin, Lalaif e Nienor. Então, em relação à aparência de Hurin. Mesmo Hurin, sendo três anos mais velho do que Huor, este era mais pequeno. Huor chegou a ser o mais alto dos Hedain, apenas superado pelo seu filho, Turin. Turin, o filho de Hurin, era também mais alto que o seu pai. Ou seja, Hurin era um homem de menor estatura do que o comum, no meio da sua gente. Ele puxou isso à gente da sua mãe, a Hared, mas, em todas as demais coisas, era como o seu avô Hador. Era vigoroso de corpo e de temperamento impetuoso. E a sua chama interior era constante e ele possuía grande força de vontade. O seu irmão Huor era mais veloz, mas, se a corrida fosse longa ou dura, Hurin era o primeiro a chegar, pois corria com o mesmo vigor do início ao fim. Incansável e resistente de corpo. É também dito que, entre os homens do norte, ele era o que melhor conhecia os desígnios dos Noldor. E, como já dissemos no início do vídeo, é dito também que Hurin era o mais poderoso dos guerreiros dos homens mortais. Em relação ao seu cabelo e aos seus olhos, não temos dito diretamente como é que ele era, a não ser quando estava velho, que tinha cabelos brancos. Mas podemos aqui fazer umas conexões com aquilo que temos no legendário. Hurin teria o cabelo loiro, pois pertencia à casa de Hador, seu avô. Este era chamado de cabeça dourada. É dito que o povo da casa de Hador, de cabelos loiros, eram, na maior parte, e de olhos azuis, mas não Turin, cuja mãe era Morwen, da casa de Beor. Ou seja, supostamente a maior parte dos homens deste povo eram loiros, de olhos azuis, exceto Turin, que saiu à sua mãe, que era de outra casa. Sobre Nienor, filha de Hurin, é dito que era alta e tinha olhos azuis, cabelos de ouro fino. A própria imagem, em forma feminina, de seu pai, Hurin. Apesar de já termos dito que Hurin não era muito alto, ela poderia ser alta para uma mulher, pois nós sabemos que as mulheres, por norma, são sempre um pouquinho mais baixas do que os homens. De resto, tinha olhos azuis e cabelos loiros, sendo então a própria imagem feminina do seu pai. E temos ainda então também um outro exemplo, quando o elfo Arminas diz a Turin que encontrou o seu primo Tuor, e diz que este, que Tuor, se assemelha aos seus progenitores, ao contrário de Turin. Turin responde que Mas se a minha cabeça é escura e não dourada, disso não me envergonho, pois não sou o primeiro filho que se assemelha à mãe. Então aqui com todos estes exemplos, se fizermos então uma conexão, podemos assumir que Hurin tinha cabelos loiros e também olhos azuis. É então de Hurin que vem o mais trágico dos três grandes contos dos dias antigos. Os filhos de Hurin, The Children of Hurin, Narn, He, Hinn, Hurin. Conhecido também como The Tale of Grief, o conto do pesar. Segundo os Grey Hanels, os anais cinzentos do The War of the Jewels, o volume 11 do The History of Middle-earth, Hurin nasceu no ano 441 da Primeira Era, em Ritlum. Na sua infância, ele e o seu irmão, Huor, viviam com os Aladin em Brethil, tendo sido adotados por Haldir, irmão da sua mãe, como era costume entre os Edain. No ano 456, e aqui eu vou estar a utilizar as datas que temos nos anais cinzentos, assim como as que estão no capítulo The Wanderings of Hurin, que iremos falar depois nele mais tarde, que é também um capítulo do 11º volume do The History of Middle-earth. Neste ano, em 1456, Hurin e Hurin fizeram parte de uma companhia que atacou uma legião de orques que vinha do norte, quando estavam então com a família da sua mãe em Brethil. Mas a sua companhia foi separada das restantes e foi perseguida até ao vale de Brixiak. Mas eles não foram mortos nem capturados, pois o poder de rumo ainda era forte nas águas do rio Sirion e foi levantada então uma bruma do rio que permitiu que eles escapassem. Eles chegaram então às muralhas íngremes das Crisagrim e estavam perdidos. Thorondor, o rei das águias, avistou-os e mandou duas das suas águias em seu auxílio e levaram os irmãos nada mais, nada menos, até Gondolin, a cidade escondida. Lá, Turgon, o rei, recebeu-os bem quando soube quem era a sua gente, pois mensagens de rumo e sonhos tinham chegado subindo o rio Sirion vindos do mar, advertindo sobre maulos que viriam e aconselhando Turgon a tratar com bondade os filhos da casa de Hador, de quem havia de lhe vir ajuda quando precisasse. Húrin e Huor viveram em Gondolin durante quase um ano como hóspedes e Turgon tinha muito apreço por eles, falava bastante com eles e com isso Húrin aprendeu bastante do saber dos elfos, chegando a compreender os seus objetivos e os seus desígnios. Apesar da lei não permitir que quem entrasse em Gondolin pudesse sair, Turgon mantinha-os na sua cidade por amor mas os dois irmãos desejavam voltar às suas terras. Húrin disse a Turgon que eles de facto nem sabiam o caminho para Gondolin porque tinham vindo pelo ar e tinham vindo também com os olhos vedados e ele tentou fazer com que o rei elf compreendesse que eles sendo homens tinham uma vida muito mais curta do que os elfos não podendo estar muito tempo presos e parados. Turgon permitiu então que os irmãos partissem e eles fizeram também juramentos em como nunca iriam revelar nada sobre Gondolin até porque Maeglin sobrinho do rei filho de Aragel e El o elfo escuro não confiava nos homens. As águias levaram-nos então durante a noite e antes do amanhecer estavam em Dor Lomin a sua família e o seu povo ficou muito feliz por vê-los pois tinha-se chegado informações até eles que se tinham perdido. É claro no entanto eles não revelaram nada sobre onde tinham estado e o seu pai até lhes questionou como é que viveram um ano no meio do ermo e se as águias os tinham acolhido. Hurin respondeu contenta-te por termos voltado pois foi só sob um voto de silêncio que isso foi permitido. Porém muitos adivinharam até mesmo o seu pai de onde é que eles tinham vindo pois todo aquele secretismo e também as águias foi só juntar as peças e isso chegou aos ouvidos de Morgoth. No ano 462 os órgãos invadiram Ithum e mataram o pai de Hurin e Huor em Etel Sirion que este defendia a fortaleza em nome de Fingon o alto rei dos Noldor. Hurin tinha acabado de chegar à idade adulta mas era grande em força tanto de mente como de corpo e empurrou os órgãos com grande matança para longe das Ered o Éfrin e os perseguia a fundo pelas areias de Anfaugli. A partir daí Hurin tornou-se então o senhor de Dor-Lómin e servia a Fingon como o seu pai. Ele então acabou por casar com Morwen que tinha fugido de Dor-Thorian com a sua prima Rian. Ele herdou do seu pai o elmo de dragão mas não o usava dizendo que preferia contemplar os inimigos com a sua própria face mas considerava-o uma das maiores heranças da sua casa. Ele tinha um cavalo que era Arosh. Hurin e Morwen eram muito próximos e Hurin aconselhava-se muito com a sua esposa pois conhecia a coragem e a língua prudente da sua mulher e falava com ela sobre os signos dos reis élficos e do que poderia acontecer caso tivessem êxito ou fracassassem. Eles tiveram então o seu primeiro filho que era Thurin e depois uma filha que era Hurin que era conhecida como Lalaif ou seja Rizu que era muito amada por todos. Já a relação de Thurin com o Hurin era um pouco fria e distante primeiro porque Hurin passava muito tempo nas fronteiras das suas terras junto com o exército de Fingon e quando voltava sua fala era rápida cheia de palavras estranhas gracejos e duplos sentidos o que confundia o pequeno Thurin e o deixava inseguro. Sobre a sua filha um dia Hurin disse a Morwen Bela como uma criança élfica Lalaif é porém mais breve ai de nós e por isso mais bela quem sabe ou mais querida. E a verdade é que Lalaif morreu com 3 anos de idade devido a uma pestilência o hálito negro que chegou a Hitlum trazida por um mau vento vindo de Angband. Hurin sofreu muito com a morte da sua filha lamentando-se abertamente o que fez com que o seu ódio a Morgoth aumentasse. Ergueu a sua mão contra o norte e exclamou desfigurador da Terra-média queria ver-te face a face e desfigurar-te como fez o meu senhor Fingolfin. Sabendo que tudo podia correr mal para os homens e também é claro para os elfos Hurin aconselhou a sua esposa Morwen a fugir para o sul em busca de auxílio e disse ainda olhem só esta frase se eu viver hei de te seguir e te encontrar mesmo que tenha de buscar por toda Beleriand. No ano 472 o ano da Lamentação deu-se a Nirnaeth Arnoednyad a Batalha das Lágrimas Inumeráveis a Quinta das Batalhas de Beleriand. Eles faziam parte da União de Meedros e Hurin e o seu irmão estavam com o seu exército de homens por baixo do estandarte de Fingon. Hurin aconselhou o exército a ter cautela no ataque e a aguardar pois a força do inimigo era sempre maior do que aparentava e o seu propósito era sempre diverso do que revelava. No entanto Turgon veio com o exército de Gondolin sem ninguém esperar e é dito que quando este se encontrou com Hurin foi um momento alegre na batalha porém a União fora derrotada. Fingon foi morto e Huor e Hurin aconselharam a Turgon que voltasse a Gondolin e se escondesse novamente pois era na cidade oculta que residia ainda a última esperança. Os homens de Dor-Lomin permaneceram então na reta guarda para ajudar o povo de Turgon o exército de Turgon a escapar e até mesmo porque eles não queriam abandonar as terras do norte. Foi nos pântanos de Serek que Huor foi morto assim como todos os homens do seu exército exceto Hurin. Lançou o seu escudo de lado e empunhou o machado com as duas mãos. Canta-se que do machado saía uma fumaça de sangue negro da guarda de trolls de Gothmog até perder o gume. Cada vez que matava Hurin gritava Hauré entuluva o dia há de vir outra vez. Hurin entuou o grito setenta vezes até que o capturaram vivo por ordem de Morgoth. Mas ele continuou a decepar os braços dos orques que o apanhavam até que depois ficou debaixo de um monte de inimigos mortos. Então chegou Gothmog o senhor dos Balrog que o atou e o arrastou até Angban com escárnio. Grande foi a vitória de Morgoth e este mandou capturar Hurin vivo pois sabia da sua proximidade com Turgor e pensou que podia persuadí-lo a revelar informações sobre a cidade secreta. No entanto Hurin resistiu e desafiou Morgoth. Não se deixava intimidar e Morgoth mandou acorrentá-lo e torturá-lo lentamente. Algum tempo depois ofereceu-lhe liberdade ou que se poderia tornar um dos seus maiores capitães se este revelasse informações sobre Turgor. E agora aqui vamos ter a leitura do Ricardo Winter pois toda esta cena todo, este diálogo entre Hurin e Morgoth é incrível. Eu sei que pode ser um pouquinho extenso por isso preparem-se mas eu acho que é dos melhores diálogos que Tolkien alguma vez escreveu. Vamos lá Ricardo. Mas Hurin o Resoluto escarneceu dele dizendo Cego tu és Morgoth Balglir e cego sempre serás enxergando apenas as trevas não sabes o que governa o coração dos homens e se o soubesses não poderias fornecer-lhes mas é tolo quem aceita o que Morgoth oferece primeiro fazes pagar o preço e depois retiras a promessa eu obteria apenas a morte se contasse o que perguntas ao que Morgoth riu e anunciou ainda poderás me suplicar a morte como obsequio então levou Hurin a recém-erguida Haldnirnath e ainda tinha o odor da morte sobre ela e Morgoth pôs Hurin no topo e o mandou olhar para o oeste na direção de Hithlum e pensar na esposa no filho e nos demais parentes pois agora habitam em meu reino declarou Morgoth e estão a minha mercê mercê não tens respondeu Hurin mas não chegarás a Turgon por seu intermédio pois ali não conhecem os segredos dele então a ira dominou Morgoth que falou no entanto posso chegar a ti e a toda tua maldita casa e vos rompereis a minha vontade mesmo que sejais todos feitos de aço e ergueu uma espada comprida que lá estava e a quebrou diante dos olhos de Hurin cujo rosto foi ferido por um estilhaço mas não se esquivou e Morgoth estendendo o longo braço na direção de Dor Lommen amaldiçoou Hurin Morwen e sua descendência dizendo vê a sombra de meu pensamento há de jazer sobre eles aonde quer que vão e meu ódio há de persegui-los até os confins do mundo ao que Hurin respondeu falas em vão pois não podes vê-los nem governá-los de longe não enquanto mantiveres esta forma e ainda desejares ser um rei visível na terra então Morgoth se voltou para Hurin e escarneceu tolo pequeno entre os homens e eles são os menores de todos os que falam viste-os Valar ou mediste o poder de Manwe e Varda sabes o alcance de seu pensamento ou talvez pensas que seu pensamento está contigo e que podem protegê-lo de longe não sei respondeu Hurin no entanto assim poderia ser se eles quisessem pois o rei antigo não há de ser destronado enquanto durar Arda tu mesmo disseste retomou Morgoth eu sou o rei antigo Melkor o primeiro e mais poderoso de todos os Valar aquele que existia antes do mundo e o fez a sombra de meu propósito está sobre Arda e tudo que está nela curva-se lenta e seguramente a minha vontade mas sobre todos os que amas meu pensamento há de pesar como uma nuvem de perdição e há de rebaixá-los a treva e ao desespero aonde quer que vão o mal surgirá quando quer que falem suas palavras hão de trazer mau conselho o que quer que façam há de se voltar contra eles hão de morrer sem esperança amaldiçoando ao mesmo tempo a vida e a morte ao que Hurin respondeu esqueces a quem falas tais coisas falaste muito tempo atrás aos nossos pais mas escapamos da tua sombra e agora temos conhecimento de ti pois enxergamos os rostos que viram a luz e escutamos as vozes que falaram com Manwe antes de Arda existias tu mas outros também e não a fizeste nem és mais poderoso pois gastaste tua força contigo e a desperdiçaste em tua própria vacuidade agora não és mais do que um escravo fugido dos Valar e a corrente deles ainda te aguarda aprendeste de cor as lições de teus mestres disse Morgoth mas tal saber infantil não te ajudará agora que fugiram todos então direi a ti esta última coisa escravo Morgoth falou Hurin e ela não provém do saber do Zelda mas foi posto em meu coração nesta hora não és o senhor dos homens e não hás de selo mesmo que Arda e Manel caiam sob teu domínio além dos círculos do mundo não hás de perseguir aqueles que te rejeitam além dos círculos do mundo não os perseguirei concordou Morgoth pois além dos círculos do mundo nada existe mas dentro deles não hão de me escapar até que entrem no nada mentes rebateu Rurin as de ver e as de confessar que não minto disse Morgoth e levando Rurin de volta a Angband sentou-o num assento de pedra nas alturas das Fangorodrim de onde podia ver ao longe a terra de Hithlum ao oeste e as terras de Beleriand ao sul ali foi atado pelo poder de Morgoth e Morgoth de pé ao lado dele amaldiçoou o de novo e pôs seu poder sobre ele para que não pudesse mexer-se do lugar nem morrer até que o liberasse agora fica aí sentado ordenou Morgoth e contempla as terras onde o mal e o desespero hão de acometer os que me entregaste pois ousaste escarnecer-me Mestre dos destinos de Arda portanto com meus olhos as de ver e com meus ouvidos as de ouvir e nada há de ficar oculto Christopher Tolkien na introdução dos filhos de Rurin diz que Rurin considerava que fosse possível alguém rejeitar o comando de Morgoth ou seja haveria escolha em rejeitar ou não Rurin não o rejeitou ou pense ele que não o rejeitou isto se deveu em parte disse o meu pai ou seja disse Tolkien ao amor que sentia pela família e à aflita ansiedade que sentia em relação a ela fez com que desejasse saber tudo o que pudesse não importando a fonte e em parte isso se deveu também ao orgulho por Rurin acreditar que derrotara Morgoth no debate e que era capaz de encará-lo ou pelo menos manter o juízo crítico e distinguir o facto da malícia ou seja Rurin sabia que ia ficar preso sabia também que não iria revelar nada sobre Turgon a Morgoth então ele pensa que foi ele que escolheu ver tudo e ouvir tudo com os olhos e ouvidos de Morgoth pensando que poderia distinguir de facto aquilo que era verdade ou não no entanto tudo o que via e ouvia através de Morgoth era uma imagem factível dos acontecimentos mas distorcida pela sua insondável malícia quando Rurin partiu para a batalha para Arnirnaed Arnoediad Morgoth tinha ficado em Dorlomin com Thurin e estava grávida de Nienor Hitlum e é claro Dorlomin foram tomados pelos destensos e escravizaram o povo mas ninguém ousava chegar perto de Morgoth pois tinham medo dela agora segue-se toda a tragédia dos filhos de Rurin que não iremos falar aqui no vídeo até porque Thurin lá está já tem vídeo próprio no entanto Rurin esteve preso durante 28 anos assistindo a toda a desgraça e toda a ruína que acontecia à sua família invocadas por Morgoth após a morte dos seus filhos um ano depois da morte dos seus filhos Morgoth decidiu libertar Rurin no ano 500 da primeira era dizendo que ele podia ir onde quisesse e meio que fingindo que era por piedade mas na verdade Morgoth tinha ainda planos queria que Rurin espalhasse ainda digamos a semente do mal aonde ele fosse em seguida Rurin é claro desconfiava de Morgoth mas aceitou e partiu em liberdade mas estava muito amargurado e cheio de tristeza ele estava terrível de se contemplar o seu cabelo e barba eram brancos e compridos mas caminhava sem se curvar trazendo um grande cajade preto e estava singido com espada foi primeiro a Ritlum e chegaram notícias aos existentes que havia uma grande cavalgada de capitães que vinha de Hangband e com eles vinha um velho como alguém que recebera altas honras portanto não lhe fizeram nada e deixaram-no caminhar por onde ele quisesse no entanto o próprio povo de Rurin evitou-o pois pensavam que ele ainda tinha alguma ligação com Morgoth e que Morgoth o honrava toda esta solidão amargurou-o ainda mais e dirigiu-se às montanhas viu os picos das Crisaiangrim e desejou voltar a Gondolin tentou encontrar o caminho para o palco escondido mas era impossível olhou para o céu para tentar avistar as águias mas também não as viu mas no entanto ele foi visto pelas águias e Thoronor foi até Turgon pedir auxílio mas Turgon não quis ajudar não quis arriscar pois sabia que Rurin estaria a ser seguido e de facto estava porém mais tarde Turgon mudou de ideias e mandou então as águias em auxílio de Rurin mas era tarde demais pois ele já tinha partido antes de ir embora Rurin postou-se então em frente às Recoriat e gritou em desespero não se importante com quem o poderia ouvir e amaldiçoou aquela terra por fim subiu a uma pedra e olhou na direção de Gondolin e gritou Turgon Turgon lembra-te do pântano de Serek ó Turgon será que não me ouves em teus salões ocultos não houve resposta mas chegaram mensagens até Morgoth que ficou a saber em que região estava Gondolin e sorriu este foi o primeiro mal que a liberdade de Rurin causou Rurin caiu então num sono num pesadelo e ouvia Morwen a chamá-lo e dirigiu-se então a Bréthil as sentinelas noturnas que estavam de vigia viram-no como um grande fantasma que caminhava com a escuridão à sua volta tiveram medo e deixaram-no passar chegou então por fim ao lugar em que Glaurung fora queimado e viu a pedra alta que ficava perto da beira do Cabed na era Amarth à sombra da pedra estava uma mulher idosa e quando esta olhou para ele ele reconheceu-a pelo brilho dos seus olhos era Morwen ela é Edwin e neste certo aqui onde Rurin e Morwen se encontram novamente eu acho que é o meu certo favorito a minha passagem favorita de toda a obra de Tolkien vieste afinal disse ela esperei tempo demais era uma estrada escura vim como pude explicou ele mas chega a estar demais disse Morwen eles se perderam eu sei respondeu ele mas tu não mas Morwen exclama quase estou esgotada hei-te partir com o sol agora pouco tempo resta se sabes diz-me como ela o achou mas Rurin não respondeu eles se sentaram ao lado da pedra e não falaram mais e quando o sol se pôs Morwen suspirou e apertou a mão dele e ficou parada e Rurin soube que ela tinha morrido ficou ao lado de Morwen durante toda a noite nada sentia pois o seu coração era de pedra e do nada foi tomado por raiva sedente de vingança por tudo o que a sua família tinha sofrido acusando todos os que se tinham cruzado com eles então levantou-se e fez um túmulo também para Morwen acima do Cabed na Era Amad ao lado do oeste da pedra e nele gravou as palavras aqui já está bem Morwen e Ledwen este lugar ficou então mais tarde conhecido por Tol Morwen Rurin dirigiu-se então a Nargothron que também tinha caído devido a Túrin e à maldição da sua família e lá estava Mim o anão miúdo que tinha traído Túrin e que agora se achava senhor daquele reino perdido Rurin revelou-se e Mim implorou pela sua vida mas Rurin matou-o diante dos portões dos salões de Nargothrond passou algum tempo nos salões e por fim levou apenas uma coisa no meio de todo aquele tesouro perdido continuou a sua jornada e foi nos alagados do crepúsculo acima das quedas do rio Sirion que foi capturado por vigias de Doriath que o levaram até Menegroth até o rei Fingol e até Melian quando soube quem Rurin era mostrou-lhe grande honra mas Rurin não respondeu e lançou-lhe aos seus pés aquilo que tinha trazido de Nargothrond que era nada mais nada menos do que o Nauglamir o colar dos anãos e ofereceu-lhe aquilo de presente como por todo o bem que tinha feito à sua família Fingol entendeu a sua intenção e acalmou a sua raiva pois sentiu piedade de Rurin Melian tentou chamar Rurin à razão pois ele via as coisas como Morgoth quis que ele as visse tudo aquilo que eles fizeram em Dóriat foi para auxiliar a sua família e fizeram de tudo para os ajudar e que de facto não foram eles que os mandaram embora Rurin permaneceu imóvel e olhou para a Maia e de facto entendeu finalmente toda a verdade e sentiu toda a maldade causada por Morgoth pegou então no colar e deu realmente a Fingol como um presente de quem não tem mais nada para dar e também em memória de si próprio a sua sina estava cumprida e não era mais ser de Morgoth no entanto este foi mais um ato que trouxe tragédia pois mais tarde Fingol foi morto por causa do colar dos anãos e começando assim também a ruína de Dóriar saiu de Menegroth e todos recuavam diante deles e ninguém o parou e também ninguém sabe até onde foi mas o que se diz é que Rurin não quis viver depois disso estando desprovido de todo o propósito e desejo e se lançou enfim no mar do oeste e esse foi o fim do mais poderoso dos guerreiros dos homens mortais isto foi no ano 502 da primeira era no War of the Jewels no décimo primeiro volume do History temos o capítulo The Wanderings of Rurin que podemos chamar algo como as deambulações de Rurin que Christopher Tolkien quis deixar de fora do Silmarillion por ser muito complexo no entanto contém informações mais detalhadas e algumas diferentes daquilo que temos no Silmarillion após Rurin sair de Hangman após sair em liberdade como por exemplo temos um detalhe que ele quando chega a Idlum é seguido por um grupo de foras da lei que o acompanham e também é dito aí nesse capítulo que ele também contribui para o fim dos homens de Brethil para além de ter ajudado à desgraça de Gondolin e de Doriar tem aqui este mapa este gráfico feito pela artista Irene que é francesa e ela aqui tem relativamente a este capítulo do History tem todos os passos que Rurin terá dado até após ter saído em liberdade de Angband aí é claro também como vocês sabem há muitas outras versões de toda esta história porque Tolkien nunca escrevia apenas a mesma história uma vez mas sim 20 ou 50 vezes o nome Rurin foi também dado a outros personagens do Legendário temos o primeiro mordomo ou o primeiro regente de Gondor Rurin de Emin Harnan que deu início então à casa de Rurin dos regentes de Gondor e também tivemos o guardião das chaves de Minas Tirid Rurin o Alto na Guerra do Anel Rurin é também citado no Senhor dos Anéis por Elrond no Conselho de Elrond quando Frodo se propõe se compromete a levar um anel até Mordor Elrond diz mas é um fardo pesado tão pesado que ninguém poderia impô-lo a Outran não o imponho a ti mas se o tomares livremente direi que a tua escolha é certa e mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de outrora Hador Rurin e Turin e o próprio Beren estivessem reunidos teu assento haveria de ser entre eles e aqui acaba então o videozão sobre Rurin o mais poderoso guerreiro dos homens mortais estes vídeos são de facto vídeos pesados pois são personagens que tiveram um grande impacto em todos os acontecimentos da primeira era e depois também nas eras seguintes e vemos também que apesar de Rurin e até Turin querem fazer o bem não terem más intenções eles viviam sempre à sombra da maldição de Morgoth e onde iam causavam tragédia e ruína é de facto ao preparar estes vídeos ao consultar todas as fontes que nós temos de Tolkien que vemos o quão profundo é o seu legendário por isso vocês já sabem se ainda não o fizeram pessoal deixem gosto no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal também não se esqueçam que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk fazer parte da nossa membership não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos nossos links ou então através do Submarine comprando através da nossa página por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e aí e aí e aí e aí tchau